Música Estamos de volta com o Taro Barrurão para falar de uma preocupação entre os produtores de milho do estado do Paraná porque apareceu uma nova bactéria e que tem causado prejuízos e tudo que é novidade assusta um pouco, né? Na semana que passou teve um evento em Londrina para tratar especificamente sobre este assunto. A gente esteve lá. O nome é complicado. Xantomonas vasícola vasculorum. E embora pequenininhas, essas bactérias podem causar um estrago enorme nas lavouras de milho, reduzindo a produção pela metade. Níveis de severidade acima de 40% possuem um alto potencial de reduzir a produtividade do milho em pelo menos 50%. A gente acredita que essa doença não vai ser diferente, tá? A gente precisa comprovar isso com base em experimentação agrícola, em estudos. Mas a gente acredita que o potencial, se realmente ela vier a ocorrer em larga escala, o potencial de redução de produtividade é alto. A bactéria age na folha, mata o tecido e aos poucos a planta perde a capacidade de fazer fotossíntese. A coloração também muda e por causa das pequenas linhas que se formam, a doença foi batizada de estria bacteriana do milho. O primeiro registro no Brasil foi no Paraná, no ano passado. Mas nesta safra, o problema se apresentou com maior intensidade e já foi detectado em mais de 30 híbridos. Tem alguns híbridos que são altamente suscetíveis. Então, se realmente essa doença se instalar aqui no Paraná e existe uma probabilidade muito grande, esses híbridos altamente suscetíveis, naturalmente eles vão sair do mercado. Porque nós não temos até o momento produtos químicos para controle e também eles são, pelo que nós já observamos, eles são altamente suscetíveis. O sistema de produção agrícola no Paraná é muito intensivo. Isso porque aqui no estado são feitas até três safras por ano. O modelo inclui a integração lavoura-pecuária, onde além do milho também são plantadas as forrageiras, como as braquiárias. A preocupação agora é que a bactéria possa afetar também essas outras culturas. A gente precisa saber como trabalhar esse problema, a gente precisa propor medidas para isso, projetos de pesquisa. A gente precisa conversar com o sistema produtivo, com órgãos de fiscalização, com agências de pesquisa públicas e privadas, para a gente tentar encontrar medidas que sejam realmente efetivas para controlar essa enfermidade. Com a bactéria causadora da doença identificada, o próximo passo é determinar a sensibilidade da bactéria a produtos químicos que já estão no mercado. Uma forma de tentar controlar a doença. Em milho é muito comum doenças causadas por fungos e que se utiliza fungicidas para controle. Os fungicidas normalmente não têm ação contra a bactéria. Então se você aplica um fungicida para controle dessa doença, você não vai ter resultado. Então nós vamos procurar estudar outras medidas de controle. Então esse é um trabalho de médio a longo prazo. As temperaturas caíram, está em alta a doença respiratória, né? Elas vêm com tudo. A minha sinusite, por exemplo, estava adormecida, me encontrou de novo, está aqui, mas tudo bem, estou vencendo ela. E eu quero saber se o tempo vai me ajudar o clima, né? Nos próximos dias. Deixa eu falar com a Daniele Wolf. Daniele, o que a gente pode esperar para essa semana que está começando hoje? Esfriou para caramba nos últimos dias. Teve geada na região de Cascavel, no sudoeste do Paraná também. O que a gente vai esperar aí para o restante do domingo e também para essa semana? Bom dia. Um bom dia para você, Cilei, e para todos que estão em casa acompanhando o Tarou Barro Rural. Que semana gelada que a gente teve, né? Temperaturas negativas, tivemos que tirar todos os cobertores do armário e também as blusas, casacos, cachecóis. Mas olha, para quem não gosta de frio, a semana a notícia, na verdade, é boa. Porque vamos acalmar os nossos corações, porque o frio vai dar uma trégua, pelo menos por enquanto. O ar polar deixa nosso estado e as temperaturas voltam a ficar agradáveis. O sol aparece e deve secar as plantações de milho, que já estão prontas para colheita. E agora um conselho que eu dou para o meu amigo agricultor. Aproveitar esse tempo bom desse início de semana, porque na quinta-feira, uma frente fria, que nada mais é que chuva, chega ao estado e com isso há sim o retorno do frio. Vamos conferir as temperaturas, então, até quarta-feira. Em Cascavel, mínima de 17, perdão, máxima de 27 graus. Estou aqui com 7 na cabeça do frio da semana passada. Também máxima para amanhã de 27 graus. Para terça, mínima de 18 e máxima de 26 graus. A gente vai também para Londrina, onde o pessoal está lá acompanhando o Tarouba Rural. Máxima de 29 graus para hoje. Para amanhã e também, dá uma olhada na terça e na quarta. 30 graus para essa semana. A gente também tem os termômetros de Toledo, a nossa vizinha aqui do oeste. Máxima de 28 graus para hoje. Para amanhã, 29. E para terça, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Essas são as informações das condições do tempo para você começar a semana bem informada. E claro, te espero amanhã a partir das 7 da manhã. Eu, Marcio Pina e toda a equipe no nosso Primeira Hora. Até mais. Notícia boa agora para Cascavel. Os produtores rurais, porque a prefeitura acaba de adquirir seis motoniveladoras. Você vê aí nas imagens que essas motoniveladoras foram adquiridas pela prefeitura de Cascavel. E vão dar todo o suporte aí, então, para o homem do campo. Aliás, Cascavel, que é uma das cidades que tem o maior perímetro rural, né? O maior número de estradas, a maior quilometragem. É mais de 3 mil quilômetros de estrada rural. É muita coisa. Então, manter não é fácil. E essas máquinas aí, pesadas, foram entregues na última quarta-feira e agora já estão à disposição da Secretaria de Agricultura. Elas custaram mais de 2 milhões de reais. E também uma outra notícia boa para Cascavel é que a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade um projeto de lei no valor de 12 milhões de reais. Mas é um crédito no valor de 12 milhões de reais para fazer adequação nas estradas. Nós conversamos com o secretário de Agricultura da cidade e ele traz mais detalhes agora. Nós já começamos com esse convênio e já demos autorização de serviço para 10 trechos. Então, linha Amalcácia de Alvorada, estrada São Pedro em São João, linha Velha aqui no Rio do Salto, já são trechos que já estão com autorização de obra que fazem parte desse convênio. E fora esses 10 trechos que já estão com autorização de obra, nós temos acesso à comunidade do Gramadinho, nós temos acesso à comunidade de Alto Morretiro que vai receber recapeamento asfáltico. Enfim, todo o município, Juvinópolis, Melissa, Espigão Azul, já foi dado autorização de obra. Então, todo o município vai receber parte desses trechos. Estão distribuídos em todo o município 42 trechos. É uma mudança muito grande no interior de Cascadão. Você está assim como eu, doentinho? Eu estou um pouco, já estou melhorando, tá? Tem muita gente nesse período do ano que fica com renite, sinusite, gripe, resfriado, enfim. Várias doenças respiratórias, né? É importante procurar um fonoaudiólogo, por exemplo, ou então pneumologista, para você ver se está tudo certo. Porque se não tiver, vai acontecer de você ficar doente, como aconteceu comigo. Mas eu já estou melhor, porque com certeza eu tive o atendimento necessário. E esse é o recado que eu dou para você. Vai na Acesso Saúde em Cascavel. Com certeza você vai ser muito bem atendido. Lá tem todas essas especialidades que eu acabei de te falar. Além de outras 30 especialidades. Tem para criança, tem para o papai, para a mamãe, para aquelas pessoas com mais de 60 anos, enfim. Tem para todas as idades, todas as especialidades. Não perde a oportunidade de cuidar de você e da sua família. Vá na Acesso Saúde, que não é plano, tá? Você não precisa pagar mensalidade. Você só vai pagar quando precisa de uma consulta, fazer um exame, fazer aquele check-up. Vai, marca, né? Vai lá, faz a consulta, paga e vai embora. E está tudo certo. Você não precisa de mensalidade na Acesso Saúde. Telefone no seu vídeo, aqui. O endereço, na Avenida Tancredo Neves, próximo a Bigolinha em Cascavel. Fachada nova, bem bonita, fácil de você encontrar. Vá lá que com certeza, depois você me conta aí no Face. Se você foi bem atendido, tenho certeza que será, tá bom? A gente vai agora para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente vai falar de uma curiosidade. Você já viu abelhas sem ferrão? Existe e elas produzem mel também. Os detalhes daqui a pouco. Música 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 Música